Olá, tudo bem? Tudo bom com você? Claro que está e claro que sempre você estará bem. Obrigado por estar no meu canal. Peço que você já se inscreva aqui no QR Code, só colocar a camerazinha ali, porque é muito importante para nós que produzimos vídeos, entender que os nossos vídeos estão sendo bem aceitos pelos nossos, para quem assiste. Muito bem, muito bom você estar aqui. Hoje eu quero falar sobre algo que muitas pessoas interpretam de forma diferente. Ou tem outro entendimento, que é a felicidade. Ah, eu não sou feliz. Ah, eu tenho sempre azar. Eu sempre quis ser feliz. Mas olha só, o que é felicidade? Se você for nos dicionários, você vai encontrar diversas definições de felicidade, ou de ser feliz. O que eu vou dizer para vocês hoje não é uma questão de conformismo, mas é de você realmente ser feliz. Muitas pessoas entendem que ser feliz é ter uma enorme casa, mas uma bela casa. Claro, se você tiver condições de ter uma bela casa, a sua felicidade será uma. Mas se você não tem condições, principalmente financeira, não quer dizer que você não vai ser feliz. Felicidade é você aceitar o que você tem. É você aceitar do jeito que você é. Eu, muitos momentos na minha vida, eu me queixonei. Ah, meu cabelo está caindo, né? Então eu não vou ser feliz? Não. A felicidade é aceitar do jeito que eu sou. Com cabelo, sem cabelo, escuro, claro. A felicidade é aceitar. É você não ficar remoendo aquele assunto. Aceite como você é. Não é um conformismo. Aceite, num tanto também, corra atrás para você melhorar. Eu citei o exemplo da casa. Trabalhe, guarde dinheiro, invista, faça o seu dinheiro render. E daí você pode ter uma casa melhor, um carro melhor. Porque as nossas necessidades são necessidades básicas. Como, por exemplo, que eu falei do carro. Necessidade de deslocamento. Você pode se deslocar a pé, pode se deslocar de bicicleta, de moto, de uma moto melhor, de um carro, de um carro básico, de um carro luxuoso. Mas a necessidade é o deslocamento. É uma coisa da alimentação. Não seja feliz. Todas as pessoas crescem a vida pelo trabalho, pelo esforço. E um dia você vai chegar a ter algo melhor. Mas isso não quer dizer que você tenha que ser feliz do jeito que você é, do que você tem. Muitas vezes você está com uma pessoa excelente do seu lado, sua namorada, seu namorado, sua esposa, seus filhos, e entende que não está feliz. Não. Seja feliz. Aceite. Viva com quem você está. Tudo na vida muda. Tudo na vida muda. Nós mudamos e precisamos aceitar as nossas realidades. Não é conformismo. Só que você tem que aceitar e também lutar para melhorar. Quantas pessoas venceram na vida que hoje têm um nível de felicidade maior? Tem pessoas que não têm nada. Olha, não tem o que a gente tem e vivo mais feliz. Eu escutei uma pessoa esse dia e falaram, quando eu ganhava menos, eu era mais feliz. E agora, que eu ganho muito mais, parece que eu não tenho felicidade. Então, a minha dica de hoje é que para ser feliz não precisa ter tudo ou ser tudo. Ser feliz é aceitar o que você tem, é aceitar como você é, aceitar tudo e viver melhor. Ok? Essa é a minha dica de hoje. Pense bem e seja feliz. Um abraço a todos. Meu nome é Valdecio Simão. Se inscreva aqui no meu canal para receber as notificações. Fiquem com Deus. Um abraço.